Você vai ver no MG Record de hoje. Criança de 3 anos morre afogada em piscina de casa na cidade de Timóteo. Homem é morto a tiros em plena luz do dia em Patinga. Polícia civil prende em Malacaxeta parte de uma quadrilha especializada em roubo e sequestro. Em Governador Valadares, a Prefeitura realiza ações de conscientização do novembro vermelho contra o câncer de boca. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora na TV Aberta e pelo facebook.com.br TV Leste. MG Record